Música Olá como é que estão? Tudo bem? Aqui Paul F Prazer em ver-vos de novo Já estamos com a nossa câmara a funcionar Graças a Deus Já estamos prontos para o próximo vídeo Mas antes disso já sabem o que vocês têm que fazer Para conseguirmos Por cada like Não, não posso fazer Eu ia fazer Pensei 3 vezes Por cada like Eu tinha que comprar uma grama que estava a falar 10 Será? Por cada solicitor novo Um pack Será? Já sabes deixe o teu like e inscreve-se no canal Ou Por cada Like Eu bebo um copo Um 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 Não posso, não posso imitar. Já sabem, deixem o like que esta foi por vocês. Enfim, já está-vos. Deixem o teu like e inscreve-te no canal. E vamos para o jogo, que é sempre mais de 10 de dezembro. Mas olha... Ok. Não, vocês não vão estar sempre de uma vez. Realmente eu sou bonito o suficiente para estar aqui sempre. Por isso, vou vos deixar com o jogo. Vão só estar a ouvir a minha voz. E... Até já. Pronto. Neste momento, vamos selecionar a nossa habilidade inicial. E eu vou escolher... Um toque avalanado. Se fosse vocês, o que é que escolheriam o melhor? E vamos começar. Vamos tomar a começar. Muito bem. Vamos para dois. Já está. Opa, opa. Começamos mal. Este copo com a cola deixou-me realmente... 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 A nova mortal... A que é mesmo este? Vamos embora... Estou a ser... Super hiper mega atingido. Opa. Este foi mesmo assim. Vai contra a bola. Vai contra a bola. É isso mesmo. Ou já estiver. Não. Mas tu vais. Oh God. Para um anjo. Nos vais salvar a vida. Oh. E pá. O meu HP é a cura. Eu preciso tanto de uma como a outra. Acho preciso da cura mesmo. Este momento preciso mais de cura do que HP. Já vou virar o meu HP daqui a pouco. No próximo. Tem que ser reflexos hiper mega rápidos. Para não sermos atingidos. E a próxima é... Opa. Um riso de ataque. Claro. Quem causou os danos em mim... Foram eles. Que... Bosta. Bom. Temos de recomeçar. Vamos outra vez. Vamos tentar recuperar agora esta nossa... Bater o nosso recorde. Sabem? Estamos aqui para melhorar. Se esteja a nível do jogo. Se esteja a nível do canal. Por isso... Somos recentes aqui. Escrevam. E deem sempre aquele pulho. Top. 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 E outra coisa. Se vocês souberem. De algum... Para a gente também quando começar a melhorar. Eu vou entrar em... Em... Games com vocês. Fazermos... Multiplayers e... Como CS. Como... Outras coisas. Não sei. Vamos avançando no canal. Vamos... Porquê que serve este círculo venenoso? Não... Não me está a ajudar em nada. É. Quer dizer... Você vai tentar? Uhum. Ou... Porquê? Porquê que me distraia? Melhoria de ataques. Porque estamos muito fraquinhos a atacar. Estamos muito, muito, muito fraquinhos. Estamos realmente fraquinhos a atacar. Estamos a levar com elas para o Brasil. A perder todo o controle do game. Estamos realmente a ser manipulados. Perdão. Está muito mal, vocês me deram que eu bebi assim um copo com a gargola. Para vocês se inscreverem. Foi por vocês. Por isso é só que vocês terão de se inscrever. Chama teu pai, chama a tua mãe, gosta de jogar. Passa a ter um telemóvel. Diz-lhe mãe, faz mal. Só se for fazer os vídeos de rolete. Por isso já sabes. Mãe escreve. Que é para eu fazer uns vídeos melhorzinhos. Se já me gosta, mãe. Já sabes. Ah, mãe. Ele não sabe jogar. Diz-lhe mãe diz aqui. Mas eu não sabe jogar. Faz um vídeo de jogos de percaria. A gente faz canicrashes. A gente faz tudo o que seja jogos. Tudo o que seja para estar entre o tempo livre que nós temos. Porque nós temos muito tempo livre. A gente faz. É só comentar qual jogo eu gostaria de ver aqui neste canal. Oh fuck. Oh shit. Vou morrer. Oh meu deus. Oh meu deus. Oh meu deus. Incrível. Incrível. Ah, é só tocar aí. Eu vou me matar. Tem que ser devagarinho. Devagarinho. Bora, 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 bora. Quem está a morrer sou eu. Quem está a morrer sou eu. Ah não. Eu tenho escudo, proteção, escudo, escudo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Que bosta! Oh shit! Camilo! Camilo! Oh não! Oh não! Oh não! Eu não posso parar! Porque eu tenho que estar quieto para o superar! Faz medo de mim! Tome aí! Só! Tive uma sorte ali! Ah! 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 Nossa senhora do céu! Deus! Ah! Oh! Mai! Encontrei o diabo! O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer com ele? O enfrentar-o, pois? Pôdeiro! Estou aqui para isso! Para ir enfrentar-o! Yeah! Você encontra o diabo! Você está na oferta do diabo! Perdeu... 120 pontos máximo! Aparelizado de flecha! Ah! Ah! Eu estava a adiar-o, diabo! Não! Perdeu os sentidos! Eu te queria usar para espor... Não! Sim! Sim! Vamos por favor! Ai não! Para isso não, diabo! Estou neste momento hiper protegido! Aqui! Com calma! Para cá! Para cá! Para cá! Para cá! Para cá! Para cá! Temos de jogar um bocadinho com mais estratégia! Temos de jogar muito a seco! Ah! Ah! Puxa! Realmente aqui! O que é que eu posso fazer de estratégia! Não é? Com três flechas a vir em cima de mim! Para cá! Quando eles forem separar eu tenho que estar aqui hiper atento! Vai separar mas tem que falhar! Ótimo! Inquiligente! Pois! Precisamos de muito inteligente! Precidamos de muito inteligente! A maioria de HP! Como nós perdemos HP! Não! Vou pôr o inteligente! Agora você sobe de nível mais rápido! Uau! Nós somos mega inteligentes agora! Olha! A nossa inteligência a trabalhar! Vê! Se eu fiz até! Eu ia mexer! Ah! Não! Estamos de ter burros! Burro! Burro! Vamos lá! A tocar! Vou ficar com 45! Mais 200! O que é que temos aqui? Melhor faz! 12! 50! Vamos então! Vamos chegar agora até às 25! Inicial! Toque sagrado! Vamos ter que começar com o toque sagrado! E vamos ter que chegar pelo menos até às 25! Casos! Devemos 굽! Um... Mais dois... Mais vamos lá! Um... Gu known! Oi! Vaiіa! Vou colocar! Ok, vamos 5x7, 6x7, entre monstros, isto é que é top. Pá 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 pá, 1, 2, 1, 2. Imagino. Melhoria de usar ataque ou cura. Melhoria da velocidade de ataque. Tau, 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 tau... Inpectado, para lá, uuu! Foi por pouco que eu diguei-me desta. Melhoria de HP. Olha... Como é que eu falho uma destas assim? Estou completamente protegido podes tirar o que tu quiseres não vais acertar estamos a ser mortos não se falta palavrões aqui no canal depois a mamãe e o papá vai ver e depois não gosta pois diz que não subscrevas está tudo palavrões irá vamos a saltar vamos roleta que vos vai calhar uuuh yeah tem que ser entre monstros tem que ser entre monstros tem que ser entre monstros estamos a melhorar estamos a jogar cada vez melhor este é top ricochete entre monstros na época ao copo o que rebota o que rebota exploração que tem um posicional para nós que nos pode afetar vamos ver ah não temos aqui dois arqueiros que nos podem tirar da vida que nos podem tirar da vida ready ah cura Oh god oh 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 god não isto para nós não é não é tão progencial quanto parecia tudo isso aí oh god Tenho que prestar muita atenção